Olá, meu amigo! E aí, como é que tá? Tudo bem? Crise! O mundo pode estar passando, mas sempre tem oportunidade. Aproveite as oportunidades. Os grandes leões, gaviões que veem o futuro, eles conseguem enxergar oportunidade na crise. Existe oportunidade, mas fique de olho, olho vivo. Dá um like agora no vídeo, antes da gente prosseguir, vai lá, dá um like, dá essa força. Você tá me ajudando a levar além a informação, ajudar as pessoas a chegarem nas lojas de carro bem informadas. Então vai lá, dá um like. É o seguinte, eu lendo esta semana uma matéria do jornal do carro, o dentista Placiano Júnior comprou uma Sportage por R$ 145 mil, a Sportage top de linha. É um carro que a faixa dele de valor é R$ 170 mil a R$ 180 mil. O Dr. Júnior comprou agora, nesse mês, por R$ 145 mil. Um preço parecido, eu já tinha olhado lá em dezembro. Sempre pesquise e fique de olho vivo. Só que eu quero apontar pra você agora três pontos, pra você ficar esperto, pra você aproveitar a oportunidade, mas de olho vivo. Primeiro ponto, é o ano do carro. O ano do carro. Quando ele olhou em dezembro, era 2019, barra 19, ou 19, modelo 2020. Agora ele comprou o mesmo carro, fabricação 2019, modelo 2020. Nós já estamos no 2020, ok? E fique esperto que agora, no meio do ano, já estão começando a chegar os carros fabricação 2020, modelo 2021. Aproveite a oportunidade, mas de olho aberto. Segundo ponto, alguns carros saíram de linha. Você tem que entender que alguns carros não vão ser fabricados mais, e esses carros hoje também estão entrando numa grande proposta, numa grande promoção. Não quer dizer que não seja uma boa. Depende das circunstâncias do seu objetivo. Só é mais um ponto pra você ficar atento. Beleza? Agora, terceiro ponto pra você ficar esperto. Com o carro manco. Um carro manco? É, já te expliquei em outros vídeos. Olha aí no meu canal. Dá uma olhada no meu feed lá no Instagram. Você vai achar também esse vídeo fantástico que eu fiz só sobre esse tema. Carro manco é o carro que tá faltando alguma coisa. Eu olhei o carro lá, uma grande promoção. O carro é completão. Mas não tem o farol de milha. O carro é completão. Mas não tem roda de liga leve. O carro é completão. Mas não tem o limpador e desembaçador traseiro. Então fica esperto. Beleza? Gostou desse vídeo? Compartilha agora com dois amigos aí. Viu? Compartilha. E deixa aqui embaixo um comentário sobre o que você tá vendo. Quais as oportunidades que você vê diante da crise. Não deixa de me seguir e me indicar nas redes sociais. Tá bom? Valeu, meu parceiro. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.